MÚSICA 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 O Corrimento de São Sebastião de Palma é também importante implementar acções de comportamentos saudáveis, motivando a os filhos escolares sobre o consumo da fruta. Quando o senhor, quando vim da fruta, o que temos que comer saudável, fizemos talleres. É muito importante porque como somos corrigimiento, muitas vezes a cidade nos olvida, certo? E é muito rico que mandem a esses menores a trabalhar porque nos dão um apoio e nos ajudam a que os menores aprendam muitas coisas, mais que tudo a sana alimentação. Porque se bem se tem muitos produtos e árvores frutais, muitas vezes se perdem porque não sabemos como preparar. Me gusta muito a fruta porque é importante para crescer e estar fortes e, ademais, me gusta muito porque nos ajuda a alivianos rápido. É muito agradável, é muito fructífero, os menores aprendem muito, aprendemos porque o inclui. Têm bom domínio do grupo, os profissionais que vêm trabalhar com eles, tudo me parece muito bom. Música 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 Música